E aí, pessoas, também no Dapp Vizinho, onde eu vou mostrar pra vocês o que vem dentro do Cheats é muito bizarro, então já deixa muito like aí, a gente tá rumo a mil inscritos, então já se inscreve aí no canal e deixa muito, muito like. E se você veio do Dapp Vizinho, já comenta aí o seu user, quem mais comentar eu vou tá seguindo. Nesse cantinho que eu vou deixar as fotos passando bem aqui do que vem dentro do Cheats. É muito bizarro, então já deixa o like, agora eu vou colocar algumas fotos, estão vendo? Sim, gente, é isso mesmo que você tá vendo, é uma edição ilimitada, porém vem isso. Olha isso aqui, gente, que da hora. E esse vídeo vai ser bem breve mesmo, eu não sei muita edição, porque é o meu primeiro vídeo do canal. A gente tá rumo a mil inscritos, então já se inscreve aí e comenta aí qual foi o número da sua inscrição. Se vocês gostam de vídeos assim, já comenta também que eu vou tá fazendo dois vídeos na semana ou três, dependendo de como vocês quiserem. Comenta aí a ideia de vídeo, que é o meu primeiro vídeo do canal. Se inscreve no canal pra gente crescer mais e mais. E ó, comenta aí o seu usuário, quem mais comentar eu vou tá seguindo lá na rede vizinha pela minha conta oficial de um milhão. E se você já achou um salgadinho assim também, já deixa o seu like aí, porque é edição limitada. A gente vai ir no mercado amanhã pra tentar achar um desse, eu vou fazer um daily vlog também. E ó, já deixa muito like aí pra gente crescer mais e mais. Vídeo bem breve mesmo, só pra falar pra vocês o que vem dentro, que é edição limitada. Então já deixa muito like aí pra gente crescer mais e mais. E um super beijo, tchau!